Come on, dance with me. Control Sessions Live, em direto na World Wide Web. Don't Stop. Os melhores DJs nacionais, em uma hora com a melhor música eletrónica. Control Sessions Live. No Sleep. Come on. Olá, boa noite. Estamos de volta aqui, então, a mais uma edição especial nesta fase de Covid-19. Confinamento obrigatório para muita gente. Nós, portugueses, também temos sido o exemplo. Aqui a Control TV, radicada na Toca de Raposa, da minha parte, a convidar, e vamos já para a terceira edição destas talks, a convidar alguns elementos dentro da Dancing Nacional, e não só. Vamos ter aqui outras personagens também na Control TV nestes talks. Mas hoje decidi reunir aqui um grupo de jovens. Posso dizer que serão, talvez, a proa daquilo que se vai fazer dentro da eletrónica mais minimal, mais underground, que se tem feito em Portugal. Não serão só este o coletivo. Haverá mais, certamente. Mas, sem mais demoras, passo a apresentar os meus convidados de hoje. Aqui, do meu lado direito, ao esquerdo, não sei. Na parte de cima, temos o João Rodrigues Acatmudo. Aqui em baixo, do lado direito, de Amarante. O João está em direto de Torres Vedras. Aqui neste canto, diz olá, Artur. Olá. O Artur está em direto de Amarante, também conhecido como Norbac. E aqui, do lado direito em baixo, o Nuno Costa, conhecido como Ville, está em direto de Lisboa. Boa noite a todos. Espero encontrar-vos bem. Desde já, muito obrigado pelo convite. Eu sei que vocês são personagens que não gostam muito de aparecer, não dar muito a cara. Desde já, também, agradeço a vossa disponibilidade para falarem um bocadinho, porque, além de terem muitos seguidores em Portugal, é sempre importante percebermos como é que artistas, como é que esta geração se está a lidar com esta situação. Eu passava a palavra, desde já, aqui ao João, que está em Torres Vedras. João, como é que tem sido estes 14 dias? Eu já estou há 14 dias em casa, fechado, a inventar coisas, como é o caso destas talks. O que é que tens feito nestes últimos 14 dias, João? Olá, Joaquim, boa tarde. Eu devo confessar que, embora eu esteja muito sensibilizado para todos os profissionais de saúde e todas as vítimas desta pandemia, a minha vida não mudou muito. Eu continuo em casa a fazer muita música, continuo com muitas masterizações. Eu acho que está muita gente a fazer música e também por isso é que o meu fluxo de masterizações se calhar até aumentou. Boa. E, portanto, eu já estava habituado a este, a estar entre as quatro paredes, a estar sempre no mesmo sítio. Portanto, eu estou com um mindset positivo, estou bem. A minha namorada é que está mais em casa. Também tivemos a oportunidade agora de passar mais tempo. É bom, não é? É o que é bom. É bom. Tenho os horários assim meio trocados, então finalmente podemos estar assim sem olhar tantas vezes para o relógio. Mas, pronto, como te disse, eu estou bastante sensibilizado com os profissionais de saúde e com todas as vítimas e com todas as pessoas que têm negócios que estão neste momento a ser afetados. Portanto, cá estaremos para ver o que é que o futuro trará. Embora eu também tenha a sensação que muita gente está desejosa que isto passe e que volta às pistas de dança para celebrar a vida, mas sei que muita gente também vai ter dificuldades, mas lá está, cá estaremos para ver. Exato. Arthur, tu és de Amarante, como é que tu estás a sentir? Tu também, naturalmente, sei que colocaste os estudos de parte para dedicar à música, portanto, também tens passado muito tempo em casa. Isto já é uma forma natural de estar ou para ti está a ser um drama? Não, está é perfeitamente normal. Os primeiros dias foi um bocadinho complicado. Porque apesar de eu passar a maior parte do meu tempo em casa, sempre tive um bocadinho o hábito de às vezes ir ao café com o pessoal, algo assim de género, se alisar um bocadinho e pronto, dá alguns dias para cá. Isto é de ser cortado a 100% e chegou agora a um ponto em que eu já me habituei e está-se perfeitamente normal e o meu fluxo de produção, ali na parte do nosso estúdio, ali atrás. Exato. Está a ser excelente. Tenho feito colaborações com alguns artistas que eu respeito imenso. Estes perfeitamente já há alguns ou é segredo? Não, posso dizer o Deseroy, Divide e Severeca. Para já são esses, já o facilizam. E tenho trabalhado com eles e tenho feito alguma música minha original também. Tem sido normal, tem sido normal. Agora é a esperar. Não sei quando é que isto vai passar, mas sinto-me positivo em relação a isso. Acho que, penso que perto do verão ou agosto, no máximo, vai tudo voltar à normalidade por isso. Claro. Vocês sendo artistas quase exclusivos, não é? A vossa profissão é um bocadinho dedicada à produção, adita à música, mas depois tem o lado dos eventos, esta questão da paragem dos eventos. E foi engraçado, ontem estávamos aqui a fazer os testes. Artur, tu disseste que, bom, agora deixa de haver geeks, temos que nos desenrascar e até consideraste, por que não, voltar a estudar. É uma coisa que eu vou fazer, eventualmente, mesmo isto não sendo fator do que estamos a viver hoje, eu vou acabar o meu estudo, eventualmente. E tu dás em que área? Línguas e Relações Empresariais. Muito bem. Ok. Vou falar em que plano com isso. Já volto a conversa contigo, Norbach. Vamos até Lisboa, Centro-Lisboa Anjos, Nuno Costa, Acavil. Nuno, como é que tu estás a encarar esta situação de confinamento, que naturalmente a produzir mais, a falar com amigos online, como é que tu vês isto tudo? Agora até está a ser fixe. A primeira semana foi um bocadinho complicado. Minha casa é muito pequena, eu não tenho estúdio em casa, tenho estúdio na escola onde dou aulas. E pronto, tenho lá o meu material todo e tive que fazer aqui um estúdio improvisado em casa. Foi só se aqui agora, tive-se uma fase de habituação, mas pronto, tudo bem. Tenho aqui os monitores na cabeça. Não tenho monitores aqui, tenho os monitores na escola. Mas pronto, agora está-se bem. Não me está a gostar nada. Também é uma coisa que o João disse, tenho que estar com a minha namorada, dedicada à casa, fazer coisas que não tinha tempo para fazer. Falar como sou, já não falava há muito tempo. A aspirar? Sim, a aspirar, a aspirar também, a limpar o pó. E pronto. Não, mas está-se bem. Por acaso, é tal coisa. Demora 15 dias a fazermos uma, a criarmos uma rotina, não é? Já estou há 14 dias em casa, portanto já estou mega confortável. Estou na boa. Confesso que ao início eu gostei, eu gosto muito de ver um copo de All Lux ou whatever. E agora não consigo fazer isso, mas pronto, também vamos ficar em casa que é para voltarmos a fazer isso rapidamente. E ganhar energia para isso também. Exatamente, e fazer música, fazer muita música. Fazer muita música. Joel, estou aqui pedindo uma zona que é os Anjos, uma densidade poblacional muito elevada e com muitos imigrantes. Como é que está a situação aí nessa zona de Lisboa? Muita gente na rua? Durante o dia ainda se fala alguma gente, uma malta inconsciente. Eu vivo aqui na parte de cima dos Anjos, já apanho aqui a rua da Penha de França. Bem, isto é só, é o que eu costumo dizer, há muitos street racers ainda. Malta de carro, som alto, parece que não se faça nada. Estou a tomar tomamento, felizmente, depois fui às compras, vai já ser muita gente de máscara, de luvas e com mais alguma noção e distante, distanciamento, não se via há uma semana e duas atrás, porque só estava comprando uma cobertura e estava há uma semana e duas atrás. Agora está-se bem, pronto. Muito mais noção. O sal já não sai tão, já tens estoque nos supermercados, antigamente, há uma semana e tal, não. Estava tudo doido completamente, por isso. Também transmite-me muito mais calma e mesmo a minha namorada aqui em casa estamos muito mais calmos em relação a isso. Não estamos tão preocupados como estávamos desde a primeira semana. Eu conheço bem essa zona porque eu trabalhei durante muitos anos na Rua Maria. Ah, ok. Na Jacotri, que era uma empresa. Ok, ok, ok. Lembras-te dessa empresa, Jacotri? Sim, imagina, o meu primo vivia, não sei sabes onde é que é a Croissant agora? Não sei se sabes, a Croissant é uma associação no final da Rua Maria e o meu primo viveu aí por cima, durante uns 15 ou 20 anos. Eu lembro-me disso, lembro-me de ser miúdo, passar por lá e ver a empresa lá. É, os equipamentos, nós na altura vendíamos tudo o que era para rádio, microfone. Ok, sim, sim, eu lembro-me bem disso, eu sou aqui desta zona já há muito tempo. Foi uma fase muito gira da minha vida. Exato. Na altura vendia-se mesas para rádio, emissores, Aries, aquela empresa era a empresa que montava a maior parte das rádios, mesmo nacionais e as rádios locais. Bom, vocês, os quatro, pertencem ao coletivo Aries, que novidades é que vamos ter em termos de edições? Eu sei que o Temu está aí de forma muito forte também já com a Soma, vejo os teus temas frequentemente naquelas compilações da Hype ou os destaques do Beatport ou do Track Source, o teu nome tem aparecido por lá. Como é que tu estás a reagir a esta visibilidade que estás a ter a nível internacional? João. Este EP que eu tive na Soma foi uma agradável surpresa, eu não esperava este impacto. Talvez por eu ter saído um bocadinho fora do registro normal de 4x4 do Tecno e ter feito um tema mais breakbeat, esse acabou por ser o tema que resultou melhor. Mas sim, é assim, isto acaba por ser um bocado ingrato, não é? Porque justamente quando eu estava a alavancar a carreira e quando eu tinha, pronto, já agora uma série de datas encadeadas, ia tocar nas Volt Sessions em Amsterdão, ia à Manchester, aliás, íamos a Manchester num Showcase Days, ia à Malta e pronto. Ah, quando é que te ia acontecer? O Showcase em Manchester era no dia 28 de Maio. Íamos ter também agora uma data no lugar, mas pronto, o que é que eu quero dizer? Porque eu estou a reagir bem e tenho noção que o meu nome agora apareceu bastante e dei um bocado a esse salto, mas eu estava à espera que isso se refletisse nos gigs, mas com esta pandemia, é claro que essa reflexão é, pronto, terá que ser adiada, não é? Claro. No caso aqui do Norbach, o Norbach também é um jovem, só tens 23 anos, não é, Arturo? Sim, sim, sim. Já agora, eu fico curioso, porque eu também conheço Amarante, tenho uma prima minha que tem uma quintazinha, conheço bem Amarante e Mangualdo, Amarante, Vila Real, etc. Como é que um jovem de 23 anos em Amarante se dedica a esta sonoridade tão alternativa e consegue marcar a sua posição no mercado? Tu sempre viveste em Amarante? Sim, 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 sempre. Então, de onde é que vem estas pessoas? Estou em Vila Real, estou em Vila Real uns tempos, mas é aqui comigo. E de onde é que vem estas tuas influências para fazeres a música que fazes? Eu comecei a ouvir techno um bocadinho por influência de alguns amigos meus, que mostravam e partilhavam os chats de Chris Living, de Speed DJ e tudo mais. e depois quis procurar música por mim, procurar mais a fundo, ver os vários subgéneros que há e tudo mais, de techno e começou por aí, ao ponto de querer saber como é que se fazia a música em si e pronto, arranjei o Ableton e comecei a fazer música. Ok. E já fazes música há quanto tempo? Quase cinco anos. Quase cinco anos. Ok. E vocês, quando se juntam e estão distantes um bocadinho uns dos outros, isto acontece porquê, João? Ou porquê ou como? Como é que vocês se uniram, não sendo do mesmo bairro, não vivendo na mesma rua, como é que vocês se juntam neste coletivo? Bem, isto é uma história muito engraçada e eu consigo sintetizá-la rapidamente. Nós tínhamos um amigo em comum e quando eu digo nós, eu, o Nuno, o Vil e os nossos dois colegas que também pertencem à editora, os menos dois, uma dupla, nós tínhamos um amigo em comum que faleceu há dois anos, vítima de cancro, há quase dois anos, que era o Rasat, que estudou comigo nas Caldas da Rainha e que foi, de certa forma, o nosso mentor na produção e, realmente, o Rasat estava muito dedicado às sonoridades Drum and Bass e Dubstep e nós começámos, em verdade, por este caminho mais tecno e conhecíamo-lo e ele apresentou-nos do género, olha, estás a fazer tecno, olha, o Vil também está a fazer tecno, então o conhecemos numa festa e, com os menos dois, eu já tinha estudado com eles numa escola de artes. Depois, o Nuno acabou por conhecer o Pedro porque também tentavam morar os dois em Lisboa e, quando demos por nós, estávamos a ter afters em casa a ouvir música e a mostrar os beats que tínhamos feito uns aos outros e, daí, nasceu, então, esta vontade de ter um coletivo que espelhasse um sentido estético e que tentasse alavancar um bocadinho esta sonoridade em Portugal. A integração do Arturo foi um bocadinho mais tardia, mas foi uma integração natural porque, para jás, o feitio dele e o nosso foi logo compatível, o que também é importante nestes projetos, não é? E depois, é claro, a estética que ele estava a seguir e a sonoridade que ele estava a procurar e a de encontro à nossa e foi assim um casamento muito, muito feliz. Oh Nuno, diz-me uma coisa, ele fala aqui na questão da congregação dos feitios, dentro desta sonoridade, dentro desta forma de criar música, há a necessidade de ser diferente, diferente, há necessidade de ter uma personalidade diferente a não ser... não? Não, não, acho que isso é verdade, sinceramente, acho que não, acho que cada um tem que ser como é e no ponto de vista é gostar deste tipo de música, não acho que tenho que ser a falar de temperamento mental de cada um, não, mas acho que não, imagina, tenho, dou o exemplo do nosso amigo Baixo dos Vênus 2, é uma pessoa completamente diferente de mim, temos gostos completamente diferentes, mas depois gostamos da mesma música, acho que isso não tem muita vez, sinceramente... Quer dizer, aquilo que eu queria apenas referir é que há uma forma quase de estar na vida, eu peço desculpa se... Não, não, por favor, não, não, não tenho a dizer, por favor, acho que por exemplo a forma como vestir, a forma como falamos e não sei se isso condiciona alguma coisa para... É assim, é normal na cena do tecno um pessoal vestir-se muito preto, sei lá, ter um estilo de vida mais simples, ok, é capaz, mas acho que não tem nada a ver, acho que não tem nada a ver, eu digo já, eu sou uma pessoa muito simples, sim, mas não me visto preto só porque gosto de tecno ou porque... Não, mas deixem-me só dizer uma coisa, eu quando falei que estão nos feitiços, é assim, imagina, tu podes ter um feitiço completamente diferente, por exemplo, do Vasco, mas não chocam. Não, não, nada, nada. Imagina, às vezes pode haver feitiços que choquem e que impossibilitem um método de trabalho e é importante as pessoas darem-se bem e nós na ANS damos-nos bem e respeitamos. Claro, claro que sim. E foi nesse sentido que eu disse que o feitiço do Arturo era compatível com o nosso. Claro, exato, exato, nesse ponto de vista sim. Mas só que eu quero dizer mais uma coisa, eu também acho que dentro do pessoal, digamos, da nossa onda, há feitiços completamente diferentes, mas tu notas que mais ou menos, gostamos dos mesmos filmes, mais ou menos, temos muitas questões semelhantes. Sim, mesmos gostos, isso sim, isso está normal, sim, é verdade. Sim, claro. Sim, isso está bom. Sim, também ter uma editora é saber um bocadinho gerir isto, não é? Exato. No caso da... É mandado. Nós somos seis pessoas. Lá está, às vezes não é fácil chegarmos todos a um consenso, mas uma conversa que eu já tive com o João, por exemplo, são seis filtros ali a dar uma opinião, não é? E acaba, o resultado final acaba por ser positivo, é fixe. Digo isto, se calhar mais a falar em termos da seleção de música, mas isto também se aplica ao resto dos assuntos todos inerentes a uma editora, não é? Claro. E a comunidade tecno em Portugal, dá-se bem uns com os outros ou cada um mantém o seu território? Sim, sim, dá. Muito bom. Poderás, às vezes, um bocadinho mais de distância de alguns artistas para outros artistas, mas... Exato, exato, é isso mesmo, acho que era mesmo isso. Mas o resto... Em geral, acho que vamos a viver na melhor altura até hoje, por isso. Não sinto nenhum, sei lá, ódio na pista, nada, nada. Isso não, acho que vivemos numa altura em que, sei lá, finalmente estamos a dar a mãos aos outros, isso é fixe. Alguns mais distantes, como disse o Arturo, mas fixe. Acho que isso não tenho que queixar em relação a picadias e nada a zero. Eu propunha aqui uma pequena pausa, já estamos aqui numa conversa animadíssima há 20 minutos, mas eu ia propor aqui um pequeno, um excerto do set aqui do Norvac em Barcelona. Um minuto e meio, só para prosseguirmos aqui também e para darmos aqui uma pausazinha, voltamos já à conversa. Bom, um pequeno excerto aqui da atuação aqui do Arturo, Aka Norvac em Barcelona. Tens tocado muito lá fora, Arturo? Tenho, tenho, felizmente. Felizmente este ano era, pronto, o início do ano, tive algumas datas lá para fora e também, como no caso de João, ia ter algumas agora nos próximos meses, especialmente agora em Abril e Maio, que arrisco-me dizer que eu sou os melhores meses da minha carreira até hoje, mas não há stress. Normalmente vai acontecer tudo quando isto passar, por isso não há problema. Não, e isso agora dará tempo para tu produzires mais e melhor música e regressar ainda com mais esforço. Outra questão muito pertinente que eu gosto de sempre colocar nestas talks, e a malta às vezes pica-me um bocadinho, é perceber se a malta do Ause, ou a malta do Tecno, naturalmente, eu percebo que, por exemplo, eu sou grande amigo do Apple e eu sei o que é que o Paulo ouve, o que é que consome diariamente em casa, são três da tarde, estamos na piscina e aquilo está Tecno a 135. Estamos a almoçar, a fazer uns rastros, está Tecno a 140. A minha pergunta é, vocês só ouvem Tecno de manhã à noite, ou também são ouvintes de coisas completamente dispares? Posso falar já? Não, não é só Tecno, ouço muito jazz, ouço muito funk, solo, gosto muito de música negra dos Estados Unidos, dos anos 70, sobretudo, e porque a minha namorada também é viciada nessa onda de som, tudo o que seja onda de... Faço sons dos anos 60, 70, jazz, sei lá, Miles Avis, sei lá, Rita Franklin, gosto muito de ouvir esse tipo de som quando acordo, não, Tecno é quando estou a fazer música, mas é raro o que o Tecno é em casa, é muito, muito raro o que o Tecno é em casa. E tu, Arthur? Também é super raro ouvir Tecno assim, só para estar, é super raro ouvir o Tecno nesse contexto. A maior parte das coisas que ouço é Darkwave, 5 Pop, mas assim, Linda Martini, também ouço muito Linda Martini, também, às vezes vou só no Hip Hop também, mas é mesmo muito raro ouvir Tecno, assim, só quando quer prisão de estar a cozinhar, ou algo assim do género, é raro, é raro. Tecno custás, dava aí uma... Eu sei que o João também é um bocadinho diferente, o João gosta de ouvir muita música diferente. Gostava também de perceber que vocês neste momento estão a ser um bocadinho o polo da nova geração do Tecno em Portugal. Como é que vocês veem agora o futuro da música? Obviamente temos de todos esperar um bocadinho do que é que isto vai passar, mas a indústria em Portugal, como é que vocês veem a indústria em Portugal de apoio em relação aos artistas? Artistas esses, neste caso, um bocadinho mais marginalizados do que um cantor pop ou um autor pop? Vocês já estão a preparar alguma ligação pelo facto de terem sido cancelados os vossos geeks? Ou fazer alguma ligação ou com a Segurança Social, ou com a SPA, ou com a Casa do Artista? Sei lá, vocês estão a pensar em alguma solução em relação a esta situação? Bem, nesta posso começar eu. Eu passo recibos, estou inscrito na Segurança Social, mas decidi que não vou pedir agora nenhum apoio. Mas foi uma decisão pessoal, eu felizmente o meu trabalho de mastering continua ativo, então não tenho necessidade mesmo de... Acho que o dinheiro pode ser canalizado agora para outras prioridades. E como eu também tenho a felicidade de não pagar renda, porque tenho uma casa de família em que te habito, vou abdicar desta... Dá-lhes a honra. Mas tem que exista. Ok. E tu, Arthur? Eu ainda não pensei neste assunto a fundo. Já debati este assunto com um amigo meu, o Gustavo, que é o A Thousand Eaters, que por acaso acabou de lançar um EPNS. Eu ainda não sei como é que vou fazer. Não sei, porque lá está, há quem precise, se calhar mais. Eu, pronto, apesar eu não tenho assim um milheiro gigante, mas... E não tenho nenhuma forma de ter algum dinheiro agora nestes próximos meses, não é? Mas ainda assim há quem esteja a passar pior, há quem precise pagar uma renda, que não é o meu caso também. Há quem precise pôr comida nos pratos dos filhos e etc. E eu não tenho essas preocupações, porque não sei até que ponto é que vou também pedir esse apoio. Não sei, não sei. Tenho que pensar muito bem nisso agora, na próxima semana. Ok. Tudo assim do jeito. E tu, Nuno? É precisamente a mesma coisa com o João. Exatamente a mesma coisa. Também passo os meus recibos, mas nem sequer pensei em nada, porque acho que temos de apuridade. Outras pessoas. Exato. E pronto, e também é de arranjar algum incoming, sei lá, produção anual. Online, não sei. Tenho que estudar ainda bem a situação, mas há de surgir qualquer coisa. Não estou a preocupar-te com isso. Ok. Tenho que fazer música primeiro. E o Paulo? Eu também estou a pensar em alguma maneira de poder fazer dinheiro sem ser com esse apoio, porque lá está, como disse, há pessoas que precisam mais. Por isso é algo que, por exemplo, eu e o Nuno, neste caso, temos que pensar e ver como é que vamos fazer. Exatamente. O João já tem essa pretenda dos masterings, que pronto, acaba por ser mais fácil. Muito bem. Sim. Em geral vai ser uma altura um bocadinho complicada para quem é artista, mas nós vamos nos aguentar a todos. Vamos. Muito bem. Eu propunho novamente irmos à música. Temos aqui a sugestão do Nuno do Ville, que nos sugere passarmos aqui um bocadinho o seu set no Neopop. Esse set foi quando, Nuno? Foi no Neopop do ano passado, em Agosto, foi no terceiro dia de Neopop, foi no Antistage. E vai-se repetir este ano, espero que se repita este ano, mas como estou a ver assim, coisa mal parada. É só em setembro. É só em setembro. Vamos ver. Vamos lá então para a diversão, neste confinamento da TOC e da CONTROL, um bocadinho de um set do Ville, gravado no Neopop do ano passado. Foi mais um pouco aqui de música na CONTROL, nestas TOCs. Estamos com a equipa da Heisa, neste caso o Temudo, também Ville e Norbach em direto, cada um na sua casa, Torres Vedras, Amarante e Lisboa. Eu estou em Loures. Estas TOCs estão a ser extremamente interessantes. Temos falado com muita gente. Ainda esta semana estive com o Pito D'Azuca e com o Miguel Rendeiro. Mais de 40 mil pessoas que já assistiram ao episódio anterior. Espero que este episódio também chegue a muita gente. Já está a chegar também ao Brasil, com muita malta dedicada à música eletrónica do País Irmão. E a passar-nos aqui um bocadinho a mensagem. Mesmo para fechar, naturalmente eu sei que vocês estão a trabalhar muito em estúdio. Os eventos vamos ter que aguardar um bocadinho. Eu queria vos perguntar o que é que vocês, em termos de internacionalização, depois disto passar, qual é que vai ser o vosso objetivo, em termos concretos para cada um de vocês, e qual é que é o vosso maior sonho neste momento? Até para explicar aqui um bocadinho aos vossos fãs, ao patamar que vocês querem chegar, qual é que é o limite da vossa carreira, até onde é que vocês gostavam de chegar, João? Eu devo confessar, antes de ir ao meu sonho, pode parecer que eu estou a dizer isto para ficar bem, mas não estou, é um sentimento honesto. Eu tenho objetivos meus, mas eu gostava de ver objetivos em Portugal. E, digamos, há dois objetivos que eu adorava ver implementados no nosso país. E que a mim me dizem respeito e a toda a comunidade de artistas. Primeiro, eu gostava de ver artistas portugueses em grandes palcos, nos grandes eventos. Isto não é uma dica a ninguém, não é um recadinho a ninguém. Era uma coisa que me dava gosto de ver. Dava-me gosto de ver nos grandes palcos, nos grandes eventos, em prime time, não é a abrir a noite. Ah, pois. Em prime time, ver artistas nossos, porque acho que é possível e há mérito para tal. Outra coisa que eu também adorava ver em Portugal, e era um objetivo que me deixava mesmo, onde realizado, era ver um roteiro de música eletrónica em Portugal. Que os artistas pudessem realmente ter 20 ou 30 casas em Portugal válidas, para que os fãs pudessem usufruir da beleza que é o house, ou que é o techno, ou que é o drum and bass. E isto que eu estou a dizer já acontece, claro, em Espanha, em Inglaterra. Portanto, isto era um objetivo que eu gostava de ver cá implementado, era este roteiro e ver os artistas nos principais palcos. Pessoalmente, eu quero continuar a trabalhar proximamente com a Soma, quero ter lá mais EPs, quero acompanhar a AISE e selar pelos melhores interesses da editora. E confesso que há outras labels que eu gostava de lá chegar, adorava lançar na Clockworks, por exemplo, já vou ter a felicidade de em setembro lançar na label do Oscar Muller, na warm-up, também era um objectivo que eu tinha, e pronto, por agora é isto. É isso, muito bem. Arthur, e tu? E tu ainda és muito novo, provavelmente és o meio novo deles todos, não é, Arthur? Só, só. Objectivos, é assim, não acho que haja, não tenho tipo um limite estabelecido, quero é continuar a trabalhar também com o Oscar Muller, vou ter lá uma aula na editora dele também, a seguir ao verão, gostava de continuar a trabalhar próximo dele em futuros projetos e tudo mais, quero continuar a lançar muita música, quero continuar com este fluxo que eu tenho tido de lançar música e tenho um sonho que eu ia concretizá-lo agora em Maio, que era voltar ao Trezor, só que com isto tudo acabou por ficar cancelado aquilo, quero que eventualmente aconteça outra vez, é um sonho humilde até, mas é um grande sonho meu que é voltar ao Trezor outra vez. Vai acontecer até porque os alemães, não sei se vocês já viram, os alemães conseguiram reunir um crowdfunding para manter a cena eletrónica viva e acho que a recolha de fundos já vai em 4 milhões de euros, portanto há um crowdfunding na net, mantenham a cena online viva, não vamos deixar perder os produtores e eles organizaram-se muito bem e há um crowdfunding já a funcionar e aquilo já vai em não sei quantos milhões de euros, ou seja, quando isto tudo passar haverá financeiramente para que os clubes e toda a cena local, principalmente ali de Berlim, não é? Volte-volte à ribalta. Nuno, Vilde, e tu? Eu gostava de continuar a tocar como tem tido os últimos gigs, têm sido altamente e espero que isto continue depois de um fluxo que estava, por exemplo, os gigs em Berlim e a ter agora uma tour à China também, ia lá estar três semanas e ia ter 5 gigs, mas também foi tudo adiado também. O Arthur também estive lá há pouco tempo, Arthur. Sim, sim. O que foi? Estive lá, também teve três ou quatro datas, não foi? Foi uma coisa assim, não foi, Arthur? Eu tive duas semanas, sim. Duas semanas, exatamente. Exato, eu também ia ter 5 datas, ia correr um ponto de China, a China, era a Xangá, pronto, agora uns quantos. Eu não sei todos de quanto. Mas vou ter que continuar a lançar com o Ben Simms, que é um grande amigo e pronto, já tenho mais um lançamento programado, apesar de não ter a música escolhida para lá, mas já tenho mais um programado para depois do verão, pronto, e é continuar com o fluxo também de lançamentos que têm tido e as boas levels têm conseguido alcançar e pronto, e o céu é o limite, não é? Muito bem. Desde já, então, muito obrigado a todos. Acho que foi uma gentileza da vossa parte permitirem também estar aqui a falar um bocadinho connosco e a transmitirmos para todos. Rapidamente, um último recado que vocês querem dar sobre essa situação aos vossos fãs, aos portugueses. João. Fiquem em casa e eu acho que isto é uma ótima altura para os artistas para se dedicarem a novos métodos e a fazer coisas fora da caixa, porque finalmente há tempo, portanto, aproveitem. Aproveitem, muito bem. Artur, um recado rápido, tens 10 segundos. Fiquem em casa, se quiserem começar a fazer música, comecem e é isso. Fiquem bem. Vilt, também? Não tenho que estar a acrescentar, é só dizer para terem calma, para ficarem em casa, fazerem música, se quiserem dar alguma ajuda, mandem um e-mail ou alguma coisa, que estou aqui também para vocês estar para o que for preciso. Muito bem. Sem mais demoras, vamos à repetição do set do Temudo nos estúdios da Control. Da minha parte, DJ da Fox, um grande abraço. Mantenham-se em casa, mantenham-se firmes. Boa alimentação, ginástica, não faltar. Voltamos em breve aqui às talks. Boa noite. Obrigado a todos. Fiquem bem. Obrigado. E até à próxima. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau. Em uma hora com a melhor música eletrónica. Control Sessions. Live. No Sleep. Come on.